Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight. Bom, o game de hoje é um game que já foi também bastante pedido por vocês, e eu achei que seria legal trazê-lo hoje aqui para a galera conhecer. Bom, trata-se do game Savage Reign, ou Savage Reign, não sei, porque não fazê-lo muito nem. É mais ou menos isso, Savage Reign, como a gente costumava chamar, Savage Reign, um teste de cada um chama de um jeito. Bom, trata-se de um jogo lançado para os arcades e para o Neo Geo, um jogo de luta bem interessante, que traz alguns elementos de plataforma misturados também com o jogo de luta. Ao longo do game vocês vão ver como funciona essa loucura. O game é bem divertido, ele teve uma continuação chamada Kizula Encounter, que mais para frente nós vamos trazer também, que é uma evolução bem grande em cima desse game aqui. Mas eu cheguei a jogar esse game nos arcades, e eu achei muito inovador, bastante interessante para a época. Ele traz alguns conceitos que foram reaproveitados em jogos futuros, como Smash Bros, Power Stone, que são bem interessantes para esse game. Ele conta com um acervo legal de personagens, tem combos interessantes e até especiais de desespero. É um jogo bem bonito, é uma trilha sonora bacana e vale a pena te conhecer. Se você não conhece, você vai conhecer hoje. Vamos lá então com o tio? Vamos lá então. Lembrando que hoje eu não tenho Neo Geo, então eu estou jogando no emulador do Xbox Cachotão. E está tudo configurado aqui da melhor forma possível para vocês terem uma experiência bem próxima, mais próxima possível do arcade real. Vamos lá então? Vamos lá. Aí temos aí a explicação dos modos, o jogo faz uso dos 4 botões, o A, B e C sendo os 2 botões de soco e chute, o C também é um botão de golpe forte e o D para mudar de plano. Vamos lá? E aí temos o panteão de personagens, temos aí 10 personagens, cada um com seu panteão de golpes e com habilidades especiais diferentes. Como o tempo é bem curto, não dá para mostrar cada um, vamos lá. De Hayat, que é o personagem que eu andei treinando né, relembrando aqui como é que eu joguei no arcade, que eu joguei tem muito tempo com isso aqui no flipper né cara. E aí vamos de cara enfrentar já um Bezu né, um dos personagens títulos do game né. E aí vamos lá, tentando encaixar nossos golpes aqui dentro aqui. Esse jogo aqui é um pouquinho difícil, eu vou perceber um pouco mais de concentração do que geralmente eu uso né, para poder fazer essa gameplay né. Esse jogo não é fácil cara. Assim normalmente eu estou calado galera, acho que o jogo é muito, ó, o que eu estou falando. Normalmente eu tenho um jogo muito tranquilo de jogar não. Ó. O jogador ali foi o especial do Mezu já, ó. Ó. Tá. A máquina, a tela, a máquina. Esse é um jogo aí que não sei nem se eu vou conseguir virar cara. Esse jogo, particularmente acho que eu nunca virei esse jogo. Mas vamos virar dentro aqui pela primeira vez. Ó. Esse jogo é o especial do Mezu. Fazendo frente, trás, frente e um botão de chute e soco forte. Esse jogo é o jogo. Pode ser um jogo que não tem um botão de torno, tem esse jogo. Não pode comer se ele não são vários golpes que eu estou atentando. E fazer um pouco de chute. O que eu vou fazer é esse aqui mais poderoso. O que eu acho que é o meu favorito. A gente ainda percebe o inimigo. O especial de desistir é feito quando você está com a maioria piscando, bem baixo. Você faz o C para trás, meia lua para frente com o botão A. É mais ou menos parecido com a super sequência do Ryo. C para frente e C para trás. C para trás e C para frente, seria o especial do Ryo mesmo. Só que ele vai fazer uma super sequência mesmo. Esse menino com síndrome de capitão América com um filho aqui. Ah, miserável, não conseguiu. Pegou, especial de pressão. Ah, isso! Como ela arranca um bom talho de sangue com esse perseguência. C para trás e C para frente e botão A. Ups, sem mandar o dedo também. Boa! 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 Esse boomerang que percebe com fogo aqui é a melhor tática. Boa! 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 Boakmogvern contra essa bomba! Boa! Eu vi que rola uma ofensazinha generalizada ali um com o outro ali né, ela é muito sexista ali. Pulei com os infernismos a parte, vamos tentar bater nela aqui, com todo o respeito dona. Ah miserável, ela é muito rápida cara, ela levou um bagulho demais, olha só, já me matou. Ha, deixou meio descer. Tomou. É maldito cara, é miserável cara. Tem um bolinho explosivo ali também cara, que chato cara. Tem chute, tem chute. Ah, deixa eu bater. Não é possível cara, a malia dela aqui por lá embaixo, que vai ser atolante. Não, 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 não. Aqui o, gerais. O cara sempre toca um monte de continão essa mulher cara. O outro sexista idiota, um com o meu poeira. Vai de novo, não reache. O jogo é difícil, cara, eu me disse que esse jogo era difícil. Eu não sei porque que eu tentei esse jogo. Se der saída que eu tomo a fundo. Putz. Moça, deixa eu bater. Meu Deus gente, isso é especial dela. Ha, tem o pai do meu cara. Pelo menos pegou uma especial. Ainda bem, é salvação né. Caramba. Maldito cara. Salvação nesse jogo aqui cara, são um especial de desespero cara. Se você não usar eles... Pega essa louca. Chill, tcha, chill. Segura. Pega, isso. Cara, essa mulher é maldita. Não é bem que eu gostaria de ganhar dela. Calma. Vamos lá. Agora é o palhaço. O Joker. Mas não é o Coringa. Não. Pode ficar... Hahaha. Falou que a operação prática dele não deu muito certo. Fica rolando uma ofensasinha engraçada ali entre eles ali. Entre os personagens. Vale a pena depois ler com calma né. Ah, eu, Jocker e Coringa... sou um palhaço, eu jogo o Coringa! É, não é o Coringa verdade não. Toma! Meu Deus! Segura, palhaço! Ah, miserável! Pegou! Tava muito ladrão, cara! Mentira! Que dia que esse bicho mudou de pano pra me matar, cara! Bicho ladrão! Segura! Por favor, toma uma coisa, mano! Não tem que fugir! Não tem que fugir! Não tem que fugir! Assim como empata o furo, os personagens da magia são muito amiguinhos! Não tem que fugir, não tem que fugir! 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 Ah, vai ter que fugir! Não tem que fugir! Fazemos on-pês aqui! Vamos lá! Esse cara, vamos lá! Boa! Boa! Ah! Pessoal! Pessoal! Maldito! Morre! Morre! Engraçado! 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 Pô, que chujou com nojento, cara! Ha! Bônus! Ha! Vamos lá! Agora o outro irmão daquele outro, não que era chato que me dê, agora o Gozu! Que é só mais recílio do Wolverine! Acho que do Wolverine foi um pingue, né? O Samurai foi um pingue! Que é, gente! Que é, cara! Gente, que peixe! Caracoo! Que isso que ele tinha! Ha! Ha! Caraca! Foi pra sofrer minha cara! Ah, se bateu alguma coisa ali, a boca... Nossa! Achei que não foi isso do mundo! Meu deus! Ha ha ha! O que que eu ia pegar? Vou morrer! Um requinte de Croodact. Caraca! Vai ser ruim, vai ser ruim e não encarece o jogo. Quanto que eu tirei já foi? Ih, já perdi a conta. Vinte e quatro minutos de vídeo, cara, já. Nem meu golpe forte eu consigo acertar muito. Por que que não alcançou, cara? Se fosse ele eu tinha alcançado, não é possível. Meu Deus do céu, cara! Que chato, cara! Eu toquei na sorte agora também, cara. Ha, vai! Ah, como não? Ele vai fazer uma barriga, eu sabia, cara! Por que que ele faz isso, gente? Que chato! Olha ele! Super sequência, cara. O que que sai isso? Se tu fazendo ser pra trás, ser pra frente, o arco. Por que que sai e ser pra trás? Meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha só, cara! Eu não consigo acertar ele, cara! Caraca, ganhei na sorte, na sorte, na sorte total, cara! O bicho deixou eu ganhar, cara! O bicho deixou, me deixou ganhar! Caraca, maluco! Vamos ver agora qual vai ser o sofrimento da vez agora. Hum, jogando o último que ele se usou. Acha bonito isso, né? O personagem é chato, mesmo! O personagem é chato, mesmo! O personagem é chato, mesmo! Vai vendo, cara! Vai dar saúde! O bicho só fica pulando lá pra cima, como um bagaço! Gente, alguém fala pra eles! A gente tem que estar parado pra eu poder acertar, né? Caraca, maluco! Caraca, maluco! Gente, como é que eu vou ganhar esses caras, assim, desse jeito? Vai ser 500 continue cada personagem mesmo? Meu Deus do céu, cara! Mais um! Quanto está a contagem? O que alguém está contando a eles continuam? Porque não aparece, mas realmente não é bonito, parece ali uma contagem, né? Cada vez que você dá um continue você ganha um ponto. Então é até pra você saber quantos continue você gastou. O bicho nos jogos é assim, né? Ah, o bicho reverteu o lagarrão, cara! O cara já começa com um negócio que parece um especial, né? O cara explode ali, quer dizer, sem encostar nele. O quê? Por quê, gente? Por quê? Ficou maluco, pressionando ali tudo cara! Soco forte magia, meu deus! Se tá ruim assim agora imagina quando chegar o ultimo chefe. Vai mesmo, vai mesmo! Ha! Agora é a hora do clone, tava faltando. Como se não fosse problema se a gente enfrentar esses personagens todos aqui roubados, vai ter que enfrentar meu clone, no mínimo pra roubar tudo. Vai roubar maluco! Ele fez isso, ele fez isso, ele não me matou não, o cara não me matou, o cara é cheio de sangue. Sempre tem que dar o ultimo, né gente? Não consigo passar no primeiro. Tô parado cara! Nunca! Já fico esperando também receber na hora de trocar de plano, viu? Só ficar esperando, tem um bom vídeo de graça se eu não fizer nada. Mas é tempo que eu não tinha um jogo assim tão difícil, que eu encarava um jogo assim tão difícil, tão roubado. E olha só gente! Só o dele que pega, gente! Só o dele que pega, gente! Não, não vai! Não pode ficar! Não, não é? É! Não! O que é isso? Vocês viram o que aconteceu? O cara mudou de plano já emendando com o ombro aí, não dá! Boa! Igual esse golpe! Caraca, ganhei na sorte! Como todas as lutas, tá sendo assim. Todas as lutas eu ganhei na sorte. Depois da terceira luta, eu só ganhei na sorte. Isso depois de vários continuo, né? Caraca! Sofrido, hein! Não precisa daquele bordão do barco de paz, né? Não podia ser o mesmo mais fácil. Eu pensei todos eles ladrão, todos eles roubados. Não importa se você deu 10 continuo, a máquina... Olha só o que a máquina tá fazendo! Não tem choque, é porrada, morrendo branco, é tudo! Toma! Mais um continuo! Toma! Mais um continuo! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Vai ser engraçado. Porra, o que isso faz? Enquanto a isso, isso não tem o que fazer. Ah, porra! Ficou cada vez! Cada luta que eu estou enfrentando é uma mais difícil que a outra. O cara é forte, o cara é rápido, o cara parece que tem um super arma, não sente o golpe que a gente dá nele, não tem contra-ataque para absolutamente tudo que a gente faz, fica ficando cada vez pior. Caraca, maluco! Alguma coisa, pelo amor de Deus! Caraca, maluco! Agora vamos lá com ele! Vamos lá com o trechão, mano! Ele vence até o agarrão, cara! O agarrão ali! Sai, cara! Ahn! Gato! Seus! Seus! Gato! Tensô, Jat! Tensô, Jat! Impossível! Impossível! Tá impossível! Se eu ativar o desespero... A CIDADE NO BRASIL Vamos agora ver um E Ah, eu acredito que eu finalmente ganhei dele, cara. Meu deus que bicho ladrão, cara. Jesus que bicho ladrão. Meu deus. Ainda tem um bônus ainda no final. Ainda tem um velhinho, cara. Ainda tem esse velho ainda pra vencer, cara. Vamos lá, mano. Aposto que esse velho vai reformar, cara. E aí, cara... Vamo lá! 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 Vamos lá! Aumento, né? Puxa! Caramba, difícil! Vamos lá! Cal soc! Cal nag... Cal landa hangster! Cal giant.. Cal giant.. Cal giant.. Lindorood-kun! Cal giant... Cal giant... Cal giant... Car empathetic... Caraca, ganhei na sorte, ganhei! Ha 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 ha! Ai que beleza! Caraca, é um pilantro desgraçado. Agora chegou a hora. Não sei o que vai dar. King Lion! Não sei o que vai dar. Uuuuuh! Perfeita, né? Não sei o que vai dar. Um pilantro desgraçado. Um pilantro desgraçado. Não é um pilantro desgraçado. Não sei o que vai dar. Ah, eu vou dar. Que tal? Eu vou dar. É um pilantro desgraçado. Um pilantro desgraçado. Aqui só que o cara ganha ele assim, cara! Meu deus! Vamo lá! Bora vai! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Agora que vai junto aqui ó, agora é um chafão verdadeiro. Agora é uma boa. Pensa que virou? Não, não virou nada. Agora, babu de verdade. Agora babu. Meu Deus. Não, não virou nada. Não, não virou nada. Não virou nada. Não virou nada. Ahn! Não estou bacana! Oh, amor! Ainda, eu continuo. Boa! E um pôr fundo! Ha 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 ha! Finalmente conseguiu dar um leque dito! Feito na água! É! Nossa! Não tem que tomar nada, cara! Gente, não é possível isso, cara! Caraca, cara! Moçava lá, mano! Não é possível isso, cara! Não é possível! Olha só, cara! O Torikofu e o Sarabama! Finalmente! Caraca, isso deu trabalho, meu Deus do céu, miserável, cara, até hoje o jogo que me deu mais trabalho pra zerar aqui em Team Jump Fight, tô marcando aqui uma hora e 37 de gameplay, lógico que eu vou editar isso tudo, porque senão como é que ia fazer, pra vocês verem uma hora e 37, eu morrendo aqui inúmeras vezes, 500 mil continuos, caraca esse jogo deu trabalho, deu trabalho, caraca, e aí com o final do game eu vou me disponibilizar em vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostar deixa o seu like, se você não tá inscrito se inscreva por favor, tá ok, e não esquece de deixar nos comentários que outros jogos de luta vocês querem ver, o Tio John sofrendo nessa série, tá bom, vamos terminar de ver o final aí, E eu vou me despedindo de vocês, obrigado a todos que assistiram, grande abraço e até o próximo vídeo, tchau tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho